Algo te preocupa? Eivor, eu sei do seu empenho para me ajudar. Meu compromisso contigo será eterno. Você vai me dever um juramento de sangue depois disso. Sangue? Santo Deus? Espere aqui até eu voltar. O seu Deus fala através de você, Herifrit. Ele pode me dizer onde o Conde está? O senhor não é um cão adestrado que fala quando pedimos. Nossa Senhora! Quando você viu o Conde pela última vez? Não nos importune. Não cabe a você fazer perguntas como esta. Vai, Soli. Vai, Soli. Ah, não é um cão adestado. Eu sei que ele vai ouvir. Não é um cão adestado. Ou seja, eu sei que ele vai ouvir. Não é um cão adestado. Eu sei que ele vai ouvir. A gente tem que sair, né? Não, não. Pega a luz, que ele... Pega a luz. Não, não. 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 O pai do Hornwald estava se recuperando aqui há pouco tempo. Alguém pode ter visto ele sair. Ao fim, ah! Pega a barra à sua parte. Ao outro lado. Você aí, você sabe para onde o seu conde pode ter ido? Não sei. E se não quiser que eu te esfolhe o couro, você não vai mais perguntar isso aqui. Você sabe onde está o seu conde? Posso te dizer umas coisas. Mas não aqui, a céu aberto. Siga-me. Onde está o conde? Você viu para onde ele foi? Eu não sei. Conde quem? Desculpe, eu estou ocupada. Já estamos longe. Diga o que sabe. Ah, sei um monte de coisas sobre o nosso conde. O que ele gosta de comer, quando mudam a roupa da cama dele. E sei que ele odeia sangrias com sanguessugas. Esse tipo de coisa. Mas para onde ele foi? Ah, onde? Eu não faço ideia. Foi isso que me perguntou? Deixa para lá. Você é a superiora daqui? Sou. E não me deixa confortável ver você carregando armas como um militar. Somos um sanatório, não um quartel. Já me bastavam esses varões de armadura vigiando meu trabalho. E agora você? Não vim para fazer mal a você ou a quem você cuida. Só estou procurando pelo seu conde. Eu arriscaria o meu pescoço se dissesse algo. E se minha cabeça rolar, essa gente doente vai me seguir para o túmulo. O seu conde concordaria. Quanto antes eu encontrá-lo, mais rápido esses guardas vão embora do seu sanatório. Ficaria feliz. Nosso Lorde estava enfermo aqui e piorando apesar dos nossos cuidados. Daí, contrariando minhas instruções, alguns guardas o retiraram. Eu ouvi eles falando algo sobre um balneário. Não tem balneário em funcionamento em Lincoln. Imagino que eles falam das ruínas ao sul daqui, perto das muralhas ao leste. As ruínas que ficam ao sul daqui. Irei lá. Obrigado. Rezo que o encontre. Ele precisa de cuidados urgentes. Rezo que o encontre. Rezo que o encontre. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que você vê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que será isso? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Me ajude. Seja meus olhos. Me mostra o que tem adiante. Tchau. Lembre-se, Deus une aqueles que desejam o mal a... o mal a... a... Continue. O mal a... Hã? Perdão, esqueci o que dizer. Que? Jesus Cristo. Nessa sua cachola falta cérebro até pra saber como piscar, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos lá. 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 Aconteceu uma briga aqui. Pelo quê? Uma luta violenta entre nobres e bandidos. Os bandidos não se saíram muito bem. O manto de um nobre com a figura de um cisne. Parece que o conde passou por aqui. Uma chave. Lute o seu supercopoto. Um nobre saxão pagou os bandidos para passar livremente por esses túneis, seguindo em direção ao castelo de Golden Rock. Nobres Mércios negociaram com bandidos. Molharam as mãos deles em troca de passais pelas cavernas. Quando chegou a hora, os bandidos emboscaram os nobres, mas não acabou bem para os bandidos. Durante a luta, o manto do conde foi arrancado. Mas ele fugiu rumo ao castelo de Bolinbrock, no leste. É a melhor pista que tem. Ar fresco. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Agora vai pagar pelos pecados. O que você vê, velho? Tchau. Tchau. Os guardas daqui são atentos. Pra trás. Se manda. Ei! Sofra! Morra agora! Ah! Oh! Ah! 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 Vamos lá. 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 É por aqui mesmo. A torre de homenagem está bem vigiada. A torre de homenagem está bem vigiada. Siga o meu comando. Irmãos, vamos pôr um fim nisso. Irmãos, vamos pôr um fim nisso. Irmãos, vamos pôr um fim. 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 Irmãos, vamos pôr. Irmãos, vamos pôr um fim. Irmãos, vamos pôr. Irmãos, vamos pôr um fim. Irmãos, vamos pôr. Irmãos, vamos pôr. Irmãos, vamos pôr. Irmãos, vamos pôr. Irmãos. 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 Sejam meus olhos, Suni. Tchau! Vá, olhos meus. 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 Vá, olhos meus.